A minha história aqui na BC começou em 1987. Era aluna de comunicação social lá na UFG e essa casa aqui pra mim foi o maior e melhor laboratório que eu podia ter tido de televisão. Sempre sonhei em fazer televisão e vim parar aqui. E aqui estou há 32 anos. Já fui correspondente internacional da Rádio Brasil Central em Nova York, apresentei o esporte no auge do esporte. Ganhei um prêmio nacional quando entrevistei o Maradona em 89. Entrevistei o Di Stefano, maior jogador argentino de todas as épocas. Entrevistei grandes lutadores, Maguila, Quebra-ossos. Cobri também o Mundial de Moto Velocidade em Goiânia por duas vezes. E claro, vários campeonatos goianos de futebol. Fiz de tudo um pouco, porque eu amo televisão e eu amo estar aqui. A Televisão Brasil Central faz parte da minha história.